Tudo bem, galera? Aqui é o Professor Pabllo de Amigo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar pra você sobre uma coisa bem interessante que tem a ver com os Jogos Olímpicos aí. Vamos falar sobre esse assunto. Algumas pessoas pediram, Pabllo, como é que eu falo? Olimpíada no singular. Eu falo Olimpíadas no plural. O que é que eu tenho que saber sobre isso aí? Eu vou fazer um comentário sobre o assunto assim que o Carlão rodar a vinheta. Roda a vinheta aí, Carlão. Muito bem. Olha aqui, grande dúvida. Olimpíada ou Olimpíadas? Bem, vamos começar com o básico, explicar uma coisa importante aqui. Por que é que tem acento? Olha só, por que rola um acento aqui? Olimpíada e Olimpíadas. Separa em sílabas e chama no portão. Olimpíada. Proparoxítona. Por isso rola acento. Então você vai escrever Olimpíada ou Olimpíadas. Você precisa saber que é necessário colocar o acento agudo aí, beleza? Vamos aqui falar sobre outra coisa. O nome Olimpíada vem de onde? De onde vem esse termo? Pode ser uma referência. O nome dos Jogos Olímpicos pode ser uma referência a, de fato, Olimpia, certo? Uma espécie de região ou cidade da Grécia Antiga e pode fazer menção a Olimpo, do Monte Olimpo. Beleza, o que nós sabemos aqui é que essa origem tem a ver com os Jogos Olímpicos da Antiguidade que ocorriam na Grécia Antiga e, não sei se você sabia, que aconteceram até que Teodósio decretasse que esses Jogos eram uma coisa pagã e não poderiam ocorrer. Esses Jogos acabaram durante uma época ali porque um dos imperadores, aliás, diga-se de passagem, um imperador que instituiu ali o cristianismo nicênio ou, vamos pensar como a religião católica, quando isso se transformou na religião oficial do Império, praticamente, instituiu que os Jogos Olímpicos, como eram realizados para celebrar, deuses da Grécia Antiga, eram Jogos pagãos e não poderiam mais ocorrer. Beleza, agora que você sabe de onde saiu esse nomezinho, vamos entender a diferença entre Olimpíada no singular e Olimpíadas no plural? Existe diferença? Sim. E eu vou mostrar para você aqui. A palavra Olimpíada no singular pode ter a primeira acepção, o período de quatro anos que decorre entre duas celebrações consecutivas de Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Então, Olimpíada era uma referência ao intervalo, o período de quatro anos. Você está vendo essa forma aqui, Olimpíade. Essa forma aqui tem a ver com a origem do elemento, que veio de Olímpia, mais o sufixo Hades, e aí, porque era o I no sufixo inicial, no português europeu mais antigo, a forma poderia ser também Olimpíade. Tanto que se você procurar no dicionário, você encontra. Beleza? Outra coisa aqui, Jogos que se celebravam de quatro em quatro anos perto de Olímpia, lá no Peloponeso, em honra a Júpiter, que na verdade era Zeus, os chamados Jogos Olímpicos. Bem, então o que é que nós precisamos saber? A entrada principal é que Olimpíada, naquela época, se referia ao período de quatro anos, ou aos Jogos Antigos. Muito bem. E no plural? No plural, Olimpíadas, assim, lógico, a acepção é associada ao esporte, e se refere ao conjunto de jogos realizados de quatro em quatro anos em países diferentes, skates desde 1896. Os chamados Jogos Olímpicos ou Olimpíades. Então, quando você estiver se referindo, por exemplo, ao fato de que a nossa mocinha do skate levou o ouro, levou o ouro, perdão, levou a prata, no skate ela levou a prata, nas Olimpíadas, e não na Olimpíada. A ideia é essa de se utilizar no plural. Outra acepção, a competição mais importante em determinada área. Por exemplo, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física, Olimpíadas da Língua Portuguesa. Tudo com associação a Jogos Olímpicos ou Olimpíades. Antes que você pense que esse E, não, Olimpíades, seja alguma coisa de linguagem neutra, não viaja, tá? Esse E tem a ver com a origem do vocábulo. Então, quando você for falar, hoje eu vou assistir as Olimpíadas, no plural. Beleza? Curtiu? Então, faça a inscrição aqui no canal, compartilhe esse vídeo, e até a próxima. Força, guerreiro!